Tático operacional rodoviário acaba de chegar aqui na delegacia, a central de flagrantes, foragido da justiça, recapturado, mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem foi feita a consulta e o trabalho da polícia é esse. Quando se deve à justiça, tem que pagar pelo crime que cometeu. Vai ser apresentado agora ao delegado e vai voltar para o sistema prisional. Com esse foragido recapturado, o pessoal do Tático Operacional Rodoviário chega a 55 foragidos tirados de circulação. Devendo à justiça, tem que voltar para o sistema. Esse é o trabalho aqui do pessoal da PM. Foi do baixo de 7 de rodada. Já lagou a nova ali mesmo. Patrulhamento, se depararam, conseguiram aí identificar que ele estava devendo à justiça. A gente já estava há um certo tempo procurando ele. Serviço de inteligência, Sandro. Serviço de inteligência aqui do pessoal que não brinca em serviço. Já faz algum tempo que a gente vem rastreando ele. O batalhão tem um setor de inteligência. E agora à tarde o Coronel Bandeira nos passou essa informação e a gente foi verificar e vemos isso. O indivíduo aí ele tem mais ou menos uns 14 anos para puxar, mandar de prisão dele. Vou até, deixa eu olhar aqui, repassar para os senhores. Já tem passagens por roubo, porte ilegal de arma. Ele está respondendo o 2157 e o artigo 14, porte ilegal de arma. O juiz da primeira vara regional de execução penal aqui do estado, quem decretou a prisão dele. Beleza? Serviço de inteligência com Flávio Bandeira no comando. Tem tirado aí muitos criminosos de circulação, né? Devendo à justiça, ficam aí de boa achando que a polícia não vai cair em campo e trazer para o sistema. Exatamente. Todos os dias a gente procura aprimorar mais a técnica de inteligência. Nosso batalhão, não só o Tático Operacional Rodoviário, mas nossas barreiras também na rodovia, as rodovias estaduais na Rota do Sol, na Via Costeira também, sempre capturando foragidos. É um trabalho em conjunto, o Tático Operacional Rodoviário, o pessoal do Esquadrão Águia, o pessoal do CPRE, todo mundo integrado, combatendo a criminalidade. Com certeza. O indivíduo agora vai para o acesso de conduzidos e vai voltar para o sistema prisional para pagar o que está devendo. A justiça, polícia na rua, combatendo a criminalidade.